Olá, bem-vindos a esse vídeo. O meu nome é Gabi Carneiro e hoje eu venho trazer para vocês três maneiras de clonar páginas de vendas de um produto. Serão três formas que você pode utilizar para duplicar a estrutura do produtor dentro da sua estrutura e assim criar as suas campanhas no Google Ads sem se preocupar com os bloqueios e as suspensões. No marketing para afiliados, quando a gente fala em clonar páginas de vendas, estamos falando em duplicar, copiar aquela página do produtor ou do produto dentro da nossa estrutura. Portanto, é fundamental que você já tenha a sua estrutura própria e com ela o WordPress instalado. E se você que está me assistindo agora não tem noção alguma do que se trata estrutura própria ou que você também não sabe o que significa o WordPress, eu quero te tranquilizar, não se desespere. Eu uso essa opção da HostGator, a hospedagem mais o domínio e já vem com o WordPress. Por essa razão que eu recomendo a HostGator, ok? A HostGator tem um suporte excelente, eles te ajudam do zero a fazer a configuração da sua estrutura, incluindo o WordPress e etc. Mesmo para quem está começando e acha que isso tudo é muita informação, se acalme e o suporte dele vai te ajudar em tudo o que você precisa, ok? Se você ainda não tem a sua estrutura, deixei aqui na descrição desse vídeo o link da HostGator com desconto e bônus especial para você que acompanha esse vídeo. E vale lembrar que estamos em um mês de Black Friday, né? 2023 o ano e aqui nós temos planos com até 60% de desconto off. Então, se você está assistindo a esse vídeo, confira por gentileza se os valores ainda estão em vigor, né? Porque se trata de um mês de novembro, eu estou gravando esse vídeo e eu sei que que absolutamente os descontos de novembro são os descontos que a gente não costuma ver normalmente. Então, se você ainda não tem sua estrutura própria, aproveite porque temos planos a partir de R$ 9,00 por mês. E aproveitando para você que não tem noção ainda do que é uma hospedagem, vou fazer uma pincelada rápida aqui para ajudar vocês. O plano de hospedagem P, ele abriga apenas um domínio, tá? Um domínio nesse plano, no plano P. Enquanto se você preferiu a hospedagem do plano M, você pode ter mais de um domínio. Então, se você tem mais de um domínio, como por exemplo, aí eu anuncio na gringa, anuncio também no Brasil, então eu tenho mais de dois domínios, eu acho que o plano M vai atender melhor você. Mas se você só tem um domínio, ou seja, uma URL, então você pode optar pelo plano M, você pode optar também pelo plano P, que é excelente. E lembrando que você começando pelo plano P, se lá na frente você decidir aumentar o volume de domínios que você vai adquirindo, você pode pedir a migração para o plano M. É super simples, você chama o suporte e eles mudam para você e você só paga uma diferença de valor, tá? Bom, depois que temos a estrutura própria, é a hora de colocarmos a mão na massa. E a primeira maneira de clonar a página do produtor é... Aqui no WordPress você vem em Plugins, que está logo aqui nessa barra do lado, você vem em Plugins, você vai clicar em Plugins. Logo depois você vem aqui ó, adicionar plugin. Vamos escrever aqui essa palavra Elementor. Lembrando que o Elementor, esse aqui é uma versão gratuita, mas existe uma versão de Elementor Pro que é paga. Essa é a gratuita, eu sempre utilizei a versão gratuita e me atende muito bem, tá? Basta só você baixar o plugin e depois ativar o plugin. Lembrando que aqui aqui no WordPress, toda vez que a gente for baixar um plugin, nós precisamos clicar em baixar e depois ativar esse plugin. Eu não vou fazer isso, é essa segunda opção aqui, tá? O Elementor. Essa aqui, porque já baixei, vocês podem ver que tá aqui do lado, já tá ativado. E aqui ele só tá me pedindo pra atualizar. Mas você que ainda não tem o Elementor instalado, lembre-se de instalar e depois de ativar esse plugin, tá? Agora ele tá atualizado e tá tudo ok. Depois de ativo, ele vai ficar visível aqui do seu lado esquerdo, olha só, onde está aqui o Elementor. E para que você possa utilizar o Elementor na construção da sua página, lembrando que o Elementor, eu não falei, né? Deixa eu terminar de concluir. O Elementor é um plugin que ajuda na construção de página. É um plugin muito utilizado, por sinal, e tem diversos recursos. É muito fácil de ser utilizado e, portanto, ele é um dos meus prediletos. Então, quando você vê que o seu plugin Elementor estiver aqui do lado, ele já está ativo e já está pronto pra ser usado. Você não precisa clicar nele, basta você vir aqui em Páginas. E aqui nós temos algumas páginas, né? Eu já tenho algumas páginas aqui, inclusive páginas do meu próprio trabalho. Eu quero... Vou pegar essa página, deixa eu ver aqui. Vou pegar a página oficial, que é a página do meu curso. Essa aqui do Pegando Google Ads. Toda vez que eu passo o mouse, perceba que aqui tem Editar, Edição Rápida. Se você vier mais um pouquinho, você vai ver aqui, ó, Editar com Elementor. Basta você clicar nele. E caso não apareça essa opção de Editar com Elementor embaixo, não tem problema. Basta você clicar na página e depois vai ter uma caixinha azul logo acima. Editar com Elementor, você clica por lá. Olha, aproveitou aqui que apareceu essa mensagem, não precisa vocês se preocuparem, é só fechar. E aqui tá uma página que eu edito, né? Com Elementor. Olha só, é uma página muito mais fácil de ser editada. Mas nós vamos agora pra clonação de página. Eu escolhi essa página daqui mesmo para clonar e eu vou mostrar a vocês como eu faço isso aqui dentro da minha estrutura. Pra clonar uma página, vou voltar aqui de novo. Primeira coisa que nós precisamos fazer para clonar uma página é clicar aqui, ó, adicionar nova página. Aqui você coloca o nome da página que você quer criar, tá? De preferência, o nome do produto. Eu vou colocar aqui teste 1, mas você pode utilizar ela como nome do seu produto, pra que assim fique melhor, pra você não se perder depois, tá? Depois que a sua página tiver com o nome, tudo certinho, você pode vir aqui, ó, editar com Elementor. E ele vai abrir agora com Elementor. A página, ela vai aparecer mais ou menos assim, bagunçada. Não se preocupe, é normal que apareça assim. Basta você vir nessa engrenagem, depois aqui embaixo você vai vir, ó, esconder título. Sim. E logo abaixo tem layout da página, tá? Padrão. Tente encontrar Elementor Canvas. Você vai colocar e depois você vai perceber que ela vai mudar. Vai ficar assim, totalmente branquinha. Eu vou aproveitar, vou publicar logo. Sempre que eu faço, eu vou publicando, que assim eu salvo o projeto, tá? Bom, e a primeira forma, como eu falei pra vocês, né? A primeira maneira que eu vou ensinar a vocês como clonar essa página é tirando prints, né? Você pode apertar aí a tecla Shift, depois a tecla do Windows e junto a tecla S, tá? Você aperta essas três telas simultaneamente e depois você vai fazer o print dessa página. Olha, aqui é o cabeçário, tá? Eu sei que aqui tem um botão de compra, aqui também tem outro botão de compra. Então, eu vou soltar. Depois eu vou salvar essa foto no meu computador. Logo depois eu volto lá na tela do Elementor. Eu venho aqui nesse sinal de mais. Depois eu vou adicionar uma dessas estruturas, que está aqui. Vou clicar nesses cubos, né? Aqui nessas pontinhos. Vou clicar nele. E depois eu venho aqui, ó, avançado. E vou dar uma margem, 30. Uma margem de 30, que é suficiente. Logo depois eu vou escolher uma cor pra esse fundo, que é essa cor preta. Eu vou escolher a cor preta porque eu sei que essa é a cor do fundo do meu site. Mas se você tiver, por exemplo, se você está com outro site, você vai lá. Tem até algumas extensões que você pode descobrir a cor pra ficar padrão, tá? Depois eu venho aqui de novo nesses cubinhos. Só que dessa vez é nesse cubinho daqui. Vou arrastar a opção de imagem pra cá. Aqui eu venho, ó, escolher imagem. Vou selecionar um arquivo. Eu venho em enviar arquivo. Espera um pouquinho até ele ser enviado. Depois, quando ele estiver selecionado aqui, você vai selecionar aqui de novo. E aqui está ele. Olha só. Aqui, depois que a imagem estiver por aqui, você pode também fazer alguns ajustes, se você achar necessário. Como, por exemplo, clica aqui no lápis, tá? Presta atenção porque nós temos várias formas de selecionar. Temos a estrutura toda, que é aqui. E temos só o elemento que a gente adicionou, que é a imagem, que é esse aqui. Aqui você pode também, em estilo, aumentar a largura, aumentar também, tá? E assim, você vai fazendo os seus ajustes na página com essa possibilidade, tá? De printar a tela e colando aqui as imagens. Se você tiver dificuldade em adicionar os elementos, essa é uma boa opção. Inclusive, para Precel também. E ensinando a vocês como colocar, por exemplo, o botão de compra aqui, né? Porque aqui nós já temos o botão de compra. A gente pode simplesmente chegar, selecionar a imagem nesse lápis. Vem conteúdo. Logo depois, aqui em legenda, abaixo tem a opção de link. Aqui nós vamos colocar o URL personalizado. E aqui eu vou colar a minha URL. Ctrl C, vou ver. Mas lembrando que aqui você vai colocar o seu link de afiliado, tá? Geralmente, não é sempre. Eu percebo que quando a gente coloca um link na página, ele desconfigura. Fica assim meio distorcido, mas você pode vir aqui e mexer de novo para deixar dentro do padrão, ok? Lembrando que essa é a primeira opção de clonagem. É você tirar o print e jogar para cá, para a estrutura. Foi bem rápido e simples. Agora eu vou para a outra etapa com vocês. E antes que a gente vá para a segunda opção de clonagem, Eu gostaria de dizer para vocês que fazer uma página, uma pré-cell com print, ela tem uma desvantagem, tá? A desvantagem é que temos uma página que não será tão rápida. Ou seja, são páginas com muitas imagens. Elas vão demorar de carregar. E o seu cliente, ele pode não ter paciência de esperar. A taxa de fuga dessas páginas com muitas imagens tende a ser muito grande, tá? Esse é um dos motivos que aumentam a taxa de fuga e, consequentemente, as pessoas saem muito rápido da página. Acaba derrubando também. O Google não gosta, né? Dessa demora e a página demora para carregar e o cliente, ele foge do anúncio. O Google, ele sabe quanto tempo o seu cliente, ele demora nessa página. Consequentemente, o índice de qualidade do seu anúncio vai cair, tá? E resultado, a sua posição no leilão também costuma cair. Portanto, você pode utilizar essa estrutura de printar sem problema algum. Desde que tome muito cuidado que as imagens também não sejam muito grandes e não abuse tanto das imagens. Pois assim, você vai ter uma página muito lenta, tá? A segunda opção é por código de HTML. E antes de assustar você, calma, não corra doido por aí. Respire que é sim. Não precisa ser programador e nem entender daqueles códigos infinitos. Basta você ter um bloco de notas no seu computador. Você abre o seu bloco de notas. Inclusive, eu tô até com o meu bloquinho de notas aqui aberto. Depois, você vai na página de vendas do produto. É a página de vendas que você quer clonar. Eu peguei como exemplo essa minha página de vendas aqui. Agora que a sua página de vendas está aberta, você vai clicar. Você vai apertar no seu teclado a tecla Ctrl mais a tecla U. Observe que, como eu falei, vai abrir aqui esse tanto de códigos, de letras, de números. Parece ser infinito, né? Enfim, você vai simplesmente clicar aqui em qualquer canto. Depois, você vai apertar a tecla Ctrl mais a tecla A. Vai selecionar tudo. Depois, você vai copiar. Ctrl C. Volta pro seu bloquinho de notas. Não esqueça. E aqui, você vai colar Ctrl V. Está todo o código de HTML. Tem gente que não gosta de clonar pro HTML, porque acha que não tem um programa específico pra jogar esse HTML, enfim. Mas você consegue fazer isso. Não vou dizer que é sempre nem 100% das vezes, né? Mas você consegue fazer isso por aqui, com o bloco de notas, tranquilamente. De maneira bem simples, tá? Tem que ser um programador. Agora, o que nós vamos fazer? Vou voltar lá de novo na página de vendas. Eu não sei se vai aparecer de fato pra vocês essa opção, porque pelo programa que eu utilizo aqui pra gravar a tela, às vezes não aparece. Mas sempre quando você passa o mouse e que você encontra um link, aqui no seu cantinho inferior, na sua esquerda, vai aparecer o endereço. Aqui eu consigo perceber que aparece pra mim, HTTPS, dois pontos, barra, barra, GoPerfect Pay, que é a plataforma onde o meu curso está armazenado. Então eu copio isso aqui, clico com o botão direito em cima do botão, copio o link, volto no bloquinho de notas. Agora eu aperto a tecla Ctrl mais a tecla F, ok? E agora eu vou colar aqui e vou procurar. Ó, encontrei. Aqui está. Gente, lembrando que se vocês copiarem o endereço inteiro, às vezes pode ser que não apareça. Aqui aparece pra mim CRC cabeça. Cabe uma porcentagem C3, tá? Mas de fato, eu fiz um traqueamento aqui, só pra saber qual era o link que saía. Então não aparece pra mim o nome cabeça no HTML. Então é só você retirar aqui uma parte, especialmente, deixa só até os números, né? Se tiver uma interrogação pra trás, você tira, que acontece isso mesmo. Aqui procurei, encontrei o link. Olha só, já me dá selecionado exatamente o link que eu vou substituir. Então esse link aqui é meu, que sua produtora, você que é afiliado, que está assistindo, é só você copiar o seu link na Perfect Pay, Go Perfect Pay e colar aqui. Agora lembra de colar entre as aspas, tá? E assim você vai fazer também com outros links do checkout. Volte na página de vendas, observe se tem mais de um checkout. Se tiver mais de um checkout, às vezes costuma ter, principalmente, produtos físicos, né? Tem mais de um checkout, aqui tem mais outro botão de checkout. Então, se for diferente, você também procura pra substituir os links de afiliados, ok? Então, depois que você substituir todos os seus links de afiliado, é só você fechar isso aqui. Ctrl A, Ctrl C, pra copiar. Ctrl A é para selecionar tudo. Ctrl C, para copiar tudo. Agora, voltamos lá na nossa página do Elementor. Aqui nós vamos começar uma nova página, né? Que aqui é a segunda vez que eu vou ensinar a vocês, é a segunda maneira de clonar. Eu venho aqui em páginas, adicionar nova página. Vou colocar aqui teste HTML. Teste HTML. Gente, vocês podem publicar aqui também, não tem problema. Então, ir direto com editar o Elementor. Ok, a mesma maneira, né? Sempre aparece essa página assim, meio bagunçada, não se preocupe. Vem na engrenagem, aqui em configurações. Esconder título. Layout da página, nós vamos colocar Elementor Canvas. Publicar. Depois disso, nós vamos vir aqui nesse mais, adicionar uma seção nessa página. Depois aqui, nesses cubinhos aqui, a gente vai procurar HTML. Por isso que eu gosto do Elementor, porque ele tem vários recursos, tá? Arrasta e coloca aqui. Colocou aqui, vai aparecer essa caixinha de código HTML. Como a gente já copiou, basta só a gente apertar Ctrl V e colar todo o código aqui. Natural que demore um pouquinho, tá, pessoal? É natural. Aqui está a página clonada. Ele está ainda fazendo a leitura aí. E aqui está a página clonada no Elementor. Essa foi a segunda maneira como a gente consegue clonar a página de vendas de maneira gratuita. E não se esqueça depois também de publicar, tá? Senão, não salva. Publica antes de qualquer coisa. Publicou. Pronto, a página já está salva. Vou clicar aqui, ó. Ver alterações. E aqui está a página de vendas. Ela demora um pouco para carregar, mas já está aqui. Bom, pessoal, essa foi a segunda maneira de clonar a página de vendas, tá? Lembre-se que cada afiliado tem seus links personalizados para marcar a sua comissão. Portanto, no momento em que você clona a página do produtor, você precisa substituir os links de checkout para que a sua comissão seja contabilizada, tá? Porque senão você vai mandar a comissão para outra pessoa. Não esqueça de substituir os links, tá? Qual é o contra de você clonar essas páginas de vendas através de HTML? A desvantagem é que você precisa substituir os links de afiliado. Às vezes, eu sei que para uns pode ser fácil, mas para outros vai encontrar alguma dificuldade. Afinal de contas, requer um pouco de atenção de quem está fazendo na hora de substituir todos os links, né? Tem gente que vai ficar inseguro, tem gente que não vai ficar, enfim, vai depender de cada um. Mas esse é um dos probleminhas. O segundo problema é que você vai encontrar páginas que talvez você não vá conseguir clonar. Isso acontece por quê? Porque nós estamos utilizando o elemento, tá? O elemento, ele é limitado. Então, se uma página lá foi construída em um outro aplicativo que tenha outros elementos, vai acontecer de ficar distorcida, ou então de aparecer imagens que não tem nada a ver com a imagem que você clonou. Isso pode acontecer, tá? Não se assuste se isso acontecer. Não é 100% das vezes que, de fato, a sua página, através do HTML com o elemento, vai ficar 100% correta. Outra coisa pode acontecer também do produtor fazer alguma alteração nessa página e você ter a necessidade de refazer essa página o tempo todo que for possível. Então, a gente tem que ficar muito atento. O afiliado, ele tem que ficar muito atento também em ficar voltando na página de vendas dele para saber se está tudo ok. Essa é uma das desvantagens de você fazer através do HTML. Tá gostando do vídeo? Deixe o seu like, que ele é muito importante para nós produtores de conteúdos aqui do YouTube. Quando você deixa o seu like, você diz para o YouTube o quanto esse conteúdo foi bom para você. Olha aí, YouTube, eu assisti e gostei desse vídeo. E assim ele sabe que nós produtores estamos trazendo informações de qualidade para o usuário. Aproveitando também para oferecer a minha mentoria individual. Para você que está com alguma dificuldade, eu posso te ajudar a resolver os seus problemas. Minha mentoria é uma aula individual e exclusiva, onde eu posso te ajudar a escolher um bom produto, aplicar a estratégia de maneira correta, analisar as suas campanhas. Também temos muito material de apoio, como planilhas, apostila, tudo isso para auxiliar no seu aprendizado. E além do mais, nós também temos um suporte no WhatsApp personalizado, diretamente comigo. É por lá onde eu vou te acompanhar bem de pertinho, tá? E ainda consigo gravar a mentoria para você reassistir quantas vezes você quiser. Se você se interessou, vou deixar o link do meu WhatsApp logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. E por último, agora nós temos a terceira opção de como clonar a página de vendas de um produto, de um produtor. E essa é uma das minhas prediletas. Na verdade, é a que eu mais utilizo hoje. É a que eu utilizo 100%, melhor dizendo. É essa aqui. Depois que eu descobri esse plugin, eu não preciso mais estar me preocupando com clonar página com HTML, com isso, com aquilo. Enfim, ficou muito mais simples o processo de clonar página. Estou falando desse plugin aqui. Ele é chamado Superlinks. É muito simples de clonar página. Eu vou mostrar a vocês como é que funciona. Mas se eu vir aqui, passo o mouse, Superlinks, eu venho aqui, Clonar Páginas. Aqui eu tenho categorias, mas não precisa você se preocupar com isso. Isso é um controle meu, um controle interno. Mas para clonar a página é só eu vir aqui, clonar nova página. Esse plugin, observe que ele está armazenado dentro da minha estrutura própria. Ok? Então eu venho aqui, cliquei lá em Clonar Páginas. Depois, se eu quiser selecionar essa página por categoria, eu vou selecionar aqui. Mas isso é um controle seu, você faz se quiser, não interfere em nada. O nome da página, eu coloquei aqui, Test Top, porque esse é um dos métodos melhores para clonar página. Aqui em endereço da página, você escreve, de preferência, o nome do produto que você está divulgando. Eu coloquei aqui Superlinks, só para aula mesmo. Mas de preferência, você utiliza o nome do produto que você está vendendo. Porque é ele que vai aparecer depois do seu domínio. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui em URL da página ser clonada, aqui, lógico, você vai abrir o link da página que você quer que seja clonada. Olha só, eu já coloquei aqui. E depois, basta eu clicar aqui, salvar a página, salvar e voltar para a lista de páginas. Vamos lá. A página já foi clonada, meus caros amigos. É simples demais. E ela já está clonada, pode crer. Agora eu quero mostrar para vocês uma funcionalidade muito bacana, porque não sei se vocês repararam, mas eu não substituí ainda o link de checkout para isso acontecer. Eu desço mais um pouquinho e venho aqui, substituir links de checkout, de WhatsApp, de imagens e de texto também. Excelente esse plugin, porque você consegue fazer toda essa dinâmica de substituir as imagens. Imagens, links de checkout, você pode substituir também o botão do WhatsApp. Não apareceu aqui para mim, porque eu não tenho, se eu não me engano, não está nessa página o meu link de WhatsApp. Eu não coloquei nessa página, mas se por acaso você vende um produto físico e gosta de fazer um a um, você pode substituir o link do WhatsApp. Tem muita gente que me pergunta, Gabi, como eu posso substituir o link do WhatsApp? Então, se tivesse o link do WhatsApp na minha página, ele automaticamente me daria aqui para substituir. Como não tem, não tem problema. Aqui, links de checkout é simples. Só você clica aqui, substituir outro link de checkout. Nós voltamos lá na página de vendas, aqui eu vou copiar com o botão direito em cima da caixinha e vou colar aqui. Agora, eu vou lá, pronto, já fui lá na PerfectPay, já peguei o meu link de afiliado. Vou colar aqui, ok? Agora, observe, nessa página de vendas minha, ela tem um link aqui para a mentoria e tem um link também, que é diferente do link da mentoria, que é o link do meu curso 49,90. Então, eu vou copiar esse daqui também, vou copiar e volto lá. Aqui, eu clico substituir outro link, colo aqui, ok? E volto lá, de novo, na PerfectPay. Pronto, peguei meu link de afiliado, vou colar aqui. Gente, os links estão bem parecidos, porque sou eu mesma que estou substituindo os meus próprios links. Então, fica bem parecido, tá? Agora, que eu já substituí todos os links de checkout, se tiver mais, é só você substituir outro, substituir outro e assim sucessivamente. Prontinho, depois que já estiver tudo certinho, eu desço mais um pouquinho e atualizar a página, atualizar e permanecer na página, que eu quero mostrar outra funcionalidade para você. Aqui está a minha página de vendas. Gente, aqui está a página clonada, como vocês podem ver, até o endereço do link mudou. Essa é a página clonada dentro de outra estrutura. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, nós afiliados agora, a gente está enfrentando um novo desafio, que é o desafio de marcar o lead. Nem todo mundo que clicou no seu anúncio está marcado. Por quê? Porque quem faz a contabilidade, quem marca o seu cookie, é o seu link de afiliado. E se o cliente, o seu lead, seja lá como você queira chamar, ele clicou na sua página de vendas, a sua página de vendas é em branco. Ela não tem nada ali para marcar aquele lead. Para que esse lead seja marcado de fato, ele tem que vir dentro da sua página e clicar em um dos botões de checkout. Só assim que a sua comissão, sua comissão não, perdão, o seu lead é marcado. Então, digamos, se ele entrou aqui na sua página, daqui a dois meses ele saiu, dependendo também do esquema de cookie, né? Se ele saiu daqui a uma semana, duas semanas, ele decide comprar esse produto na mão de outra pessoa, provavelmente, provavelmente não. Você não vai nem ver a cor dessa comissão. Por quê? Porque ele não clicou em nenhum link de afiliado seu, certo? Para que isso aconteça de fato, ele tem que vir aqui, clicar no link do afiliado para sim fazer a marcação de cookie. Agora é um desafio grande, né? Antes a gente anunciava na estrutura do produtor, era muito simples. Ele já estava marcado quando clicava. Hoje já não temos mais essa possibilidade. Está difícil anunciar com o link do produtor, né? E agora com o nosso link de afiliado nós temos essa nova barreira aí para vencer. E com o superlinks você consegue muito e muito marcar muito mais lead do que um afiliado que não utiliza nada, certo? O que é que eu faço? Eu tenho outros materiais, vou voltar aqui na página clonada. Quando eu volto aqui para dentro desse plugin do superlinks, eu desço mais um pouquinho, tem aqui essa opção, redirect. Quando o usuário sair da página. Aqui eu tenho essa opção de colocar aqui o link de um bônus, de uma página em branco, de um checkout. Colocar o link de uma isca digital, seja o que for, né? Você pode colocar aqui e observe como fica. Aqui eu coloquei o link de uma isca digital, que é um material gratuito que eu disponibilizo. Inclusive se você tiver interesse e ainda não baixou, é grátis e está aqui na descrição desse vídeo. Aproveitando também para pedir o seu like, né? Não esqueça de deixar seu like que ele é fundamental para a gente que faz conteúdo aqui no YouTube. Então aqui, observe como é que vai ficar agora. Depois que eu colocar aqui no redirect, seja um checkout, seja um... Bom, de preferência que seja um material gratuito ou uma página em branco. Para você que é anunciante da Hotmart, você vai perceber que direto você vê, percebe em alguns checkouts, outros páginas em branco para marcação de lead. É exatamente para isso que essa página funciona. Depois que você colocar aqui no material gratuito, você vai atualizar a página clonada, atualizar e permanecer na página e olha só o que acontece. Lembrando, tá pessoal, que esse link aqui do redirect é o seu link de afiliado, não é o link da página do produtor, é o link de afiliado. O Go Hotmart, o Go Perfect Pay, enfim, eu coloquei esse aqui, tá? Porque eu quero mostrar para vocês nessa aula, mas aqui vocês vão colocar no redirect o link de afiliado. Ó, vou voltar lá na página clonada, vou refrescar essa página aqui. E aqui eu estou descendo na página, de boa. Agora vou tentar fechar essa página, observe, tentar fechar. Ó, ele já está carregando aqui o material gratuito. Então, se esse for o link de afiliado, se esse for não, será o link de afiliado que você vai colocar. Automaticamente o seu lead é marcado, independente dele clicar no botão do checkout ou não. Então, se ele não comprou nesse momento, se ele saiu dessa página, ele chamou o produtor no WhatsApp, ou então ele comprou através do link de WhatsApp do produtor, ou do grupo de WhatsApp, ou através de outro afiliado, você tem grande possibilidade, dependendo também, né, da forma de comissionamento, de ganhar essa comissão e sair na frente de todo mundo. Bom, e se você se interessou por esse super plugin aqui, do Superlinks, aproveite a promoção, né? A gente já está aí no finalzinho dessa promoção, com 35% de desconto. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas lembrando que estamos no mês da Black, então agora está muito mais barato. Você clona a página, qualquer página, tá, pessoal? É em menos de dois segundos. Lembrando que a funcionalidade do Superlink deixa a página mais leve, você não tem aquele problema de página quebrada. Ah, eu estou utilizando aqui, está aparecendo outras imagens que não tem nada a ver, não tem problema, quanto quando você usa o plugin do Superlinks, e ainda tem aquela opção de marcação de cookie. Ele tem diversas funcionalidades que não dá para falar tudo aqui nesse vídeo, mas para você que é afiliado, né, a gente precisa também investir em ferramenta. Afinal de contas, a nossa comissão precisa de alguns aplicativos, como o Superlinks, para um investimento, né? Já pensou o tanto de comissão que você já perdeu? Pensa comigo, por causa de uma bobagem, né, de um valor tão pequeno, aí agora com 35% de desconto. Vou clicar aqui e eu vou mostrar para vocês. Olha só, está muito barato. Tem esse aqui que você usa só em um domínio, tá? Se você tem mais de um domínio, Ah, Gaby, eu anuncio aqui no Brasil e anuncio na Gringa. Lembrando, você que anuncia na Gringa, esse plugin é indispensável para você. Eu utilizo ele, tá? Então, se você utiliza na Gringa, observe que também temos aqui a opção para mais de um domínio. Esse aqui, 10 domínios, 20 domínios, e enfim. Tem muita gente legal que utiliza, viu? A galera, muita gente utiliza esses plugins aqui. O Alex Vargas, o Caio Calderaro, inclusive foi o meu mentor, e uma série de pessoas que utilizam os superlinks desse aqui um pouquinho. E na hora que você for comprar, se atenta. Se você tem um domínio apenas, você pode adquirir esse. Se você tem mais de um domínio, esse aqui, ok? E tem todas essas funcionalidades aqui e muito mais. E você pode estar aproveitando esse plugin com esse mega desconto de 35% somente até o mês de novembro, né? Só agora o mês de novembro. Isso aí, galera. Gratidão por chegar até aqui. Muito obrigada pela paciência. Espero muito ter ajudado. Compartilhe esse vídeo com seus outros amigos afiliados que também precisam de um direcionamento para clonar páginas. Deixe seu like, não se esqueça. E em caso de dúvida, você pode ir no meu Instagram. Lá temos caixinha de perguntas abertas todos os dias. Também temos o nosso grupo de Telegram, que a gente troca muitas ideias. Tem muito material gratuito por lá. O link está aqui abaixo. Ou, se preferir, você também pode deixar aqui nos comentários. Um cheiro para todos vocês. Tamo junto e até breve. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.